Hoje Cedo Que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei, outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu tentei, eu busquei, outra saída Eu tentei, eu busquei, outra saída